Olá, eu sou assinante da agência do Sr. Edson, a qual sou cadastrada. Bom, sou divorciada e sou formada em assistente social, mas eu não atuo na área no momento, eu trabalho na empresa já tem 18 anos. O que eu procuro aqui? Um companheiro, um amigo, um homem engraçado, um homem respeitador, um homem família, um homem temor a Deus. Tendo tudo isso, eu serei uma mulher feliz, porque se houver princípio, haverá amor. O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp 619-8303-8858. Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos, aproximando corações. Mais informações, acesse www.anjomeu.com.br